E aí turma, beleza? Bem-vindos mais uma vez, canal Luciano Campos aqui Vamos fazer um vídeo aqui nessa rua que eu morava, olha só o carrinho saindo ali Essa curva aqui é bem perigosa, galera, essa outra curva aqui de cima é mais perigosa ainda, olha lá em cima, tá vendo? Olha a velocidade que os carros descem, essa curva aqui é bem perigosa Eu lembro que eu era moleque, essa rua aqui, quer ver? Deixa eu tirar o zoom pra vocês, olha lá a moto vindo lá Eu lembro que eu era pequeno, eu tava jogando bola com os amigos nessa rua aqui, uma dessas ruas aqui desse lado aqui Aí eu ouvi um barulho de pneu cantando, aí a gente olhou aqui, era um carro, o carro tinha rodado nessa curva aqui O carro acho que tava descendo rápido demais, o cara fez a curva ali, rodou, aí a gente olhou e viu o carro lá rodando Mas eu tô aqui, galera, pra mostrar pra vocês essa rua aqui, que foi uma rua bem... é uma rua que eu já morei, né? E eu lembro que eu fiz um vídeo aqui, o pessoal... na verdade eu fiz um vídeo nos bairros aqui Tô fazendo sempre vídeo em vários bairros aqui e comentaram pra eu filmar essa rua Muita coisa mudou, hein? Nossa, mudou coisa demais aqui Eu lembro que aqui tinha um bar da Dona Maria Era mais ou menos aqui onde tá esse carro vermelho, entre esses dois carros vermelhos aqui, ó Tinha um barzinho, chamava Bar da Dona Maria Mas quando eu morei nessa rua aqui, não era nem asfaltado, galera, mudou coisa demais Eu lembro que acho que, se eu não me engano, o nome do rapaz que morava por aqui era Nathanael Ou Enael, alguma coisa assim, morava em uma dessas casinhas aqui, ó Um outro rapaz que morava aqui também, que mexe com antena Morava nessa casa aqui onde tá esse carro preto Ó, tá passando ali uma moto, é uma moto ou uma bicicleta? Ah, é uma moto, tá passando alguém de moto ali, tá vendo? Ó lá O cara tá ali passando, bem devagarinho, sossegadinho Essa rua aqui, galera, se você entrar ali naquela encruzilhada ali que eu mostrei E continuar reto, vai sair lá perto da serraria, lá do outro lado Deixa eu mostrar pra vocês aqui Vou tentar fazer um vídeo meio rápido, ó, passou um caminhão ali Essa estrada aqui, se você pegar à direita, vai ali pro Gemima Aqui é uma subida bem forte Se você subir aqui, vai sair lá no Gemima, no bairro do Gemima Ó lá a subida lá, tem um barzinho ali na esquina Ali pra frente ali tem a casa de onde era o Guégué, morava ali, né? Tem o Willian, que eu acho que mora ali ainda, o pai do Willian A Vanessa, né, que é a irmã do Willian Não sei se eles moram ali naquela casa ainda Eu quero ver se eu faço um vídeo bem rápido, galera Porque tá começando a garuar aqui, o dia hoje não tá muito legal Inclusive, o que que é isso? Será que é areia? Terra? O que que é isso aqui? Ó, tem uma pessoa ali, será que o cara quer passar? Ó lá Ah, é água lá Pô, o cara da caminhonete nem pra dar uma carona pra pessoa que tá ali esperando, né? Podia dar uma caroninha Ó lá, encheu de água ali, hein? Caminhonete vai embora Aqui, ó, tinha um campo de futebol Caramba, que mata fechada Não tô lembrado dessa mata fechada aqui Quer dizer, eu não sabia que a mata era tão alta assim, né? Olhando de cima dá pra você... Dá pra perceber melhor Aqui na frente tinha um campo de futebol Vamos ver o que que sobrou do campo Mas eu falo isso, galera Tinha um campo aqui Sei lá, uns 30 anos atrás, mais ou menos É, mais ou menos aqui, ó Onde tá tendo essa obra agora Tinha um campo de futebol antigamente É aqui mesmo, caramba Mudou, hein? Tem uma casa ali, parece? Não sei se é uma casa Ou se é quartinho de ferramentas Ou se o pessoal tá quebrando o barranco ali pra vender terra Mas aqui tinha um campo de futebol, galera Olha aí que interessante Essas casas aqui também são novas Na época que eu morei nessa rua Não tinham essas casas aqui Essa casa aqui de baixo não tinha Quer ver, ó? Deixa eu tentar filmar aqui um pouco mais de lado Se der uma pane no drone aqui O drone cair, ele não vai cair lá dentro Não vai cair em cima de nenhuma casa Olha só, essa casa aqui É uma das mais velhas do bairro, tá vendo? Eu lembro que essa casinha aqui tinha Na época que eu morava aqui E essa outra aqui do fundo aqui já tinha também Quando eu morava nessa rua Essas duas casas tinham Agora esse monte de casa aqui não tinha não E aqui na frente, ó Tinha um comércio Eu acho que onde é essa casa branca aqui, ó Tinha um galpão Onde é essas casas aqui, ó Tá vendo que tem um monte de casinha aqui? Nessas casinhas aqui, nesse lugar Tinha um galpão Fazia produtos em conserva Um negócio que você passava ali Era um cheiro bem forte Agora essas casas aqui do lado de baixo Ó, do lado esquerdo Ó, inclusive tem Deixa eu mostrar aqui pra minha filha Olha o que que eu tô vendo lá Tá vendo aqui, ó Ó Fusca Viu? Não vale Valeu sim Não vale Ixi, passou alguma coisa do lado do drone lá Não sei se foi um passarinho O que que foi Mas essas casas aqui do lado esquerdo, galera Não tinha nenhuma Nenhuma casa dessas Na minha época que eu morava aqui Não tinha nenhuma delas Ó, passando um passarinho ali Em frente do drone de novo Então tem que tomar cuidado Tá ventando bastante também Eu espero que dê pra filmar aqui rapidinho Ó, nesse lugar aqui Tinha um barracão também Que era um comércio Vixe, tá falhando o sinal aqui pra mim Vou até levantar um pouquinho Vou começar a levantar o drone um pouco mais Que aí o sinal melhora um pouco Ainda bem que esse drone tem zoom, né? Ó, deixa eu ver Acho que eu tô em cima da casa do Maurílio É isso mesmo Essa casa aqui morava um senhor chamado Maurílio Infelizmente faleceu, né? Eu lembro que ele era eletricista De um lugar que meu pai trabalhava Esse rapaz ele era eletricista Aqui do lado aqui tem a casa do Gersiel Deixa eu ver Uma dessas casas aqui É a casa do Seu Gerso Acho que é essa casa aqui, ó Da frente É a casa de um casal de idosos Que é amigo meu É o Seu Gerso e a Dona Landa Caramba, hein, galera Quanto tempo, hein? Faz muito tempo que eu não moro nessa casa aqui Faz muito tempo que eu não vejo esse pessoal Aqui pra cima aqui tem a casa do Deixa eu ver se eu acho aqui Qual casa que é, será? Será que é essa? Essa, ou é mais pra cá Não, acho que é essa mesmo aqui, ó Essa casa aqui, ó Uma dessas duas Ah, essa daqui, ó É a casa do Zé Maria Ele é eletricista Ele trabalha pra companhia da Eletropaulo Se eu não me engano Já tem uns 30 anos já É a casa do Zé Maria Inclusive eu vi ele na rua aqui outro dia Mostra, hein, galera Como muda as coisas, né? Vou mais pra frente ali um pouco Vou tentar chegar com o drone Onde tem ali o O bairro do Onde tem o trampolim, né? Tem um lugar ali que Que eu aprendi a nadar Deixa eu ver o que mais que tem Aqui tem a casa da Cida, né? Que é a mãe do meu amigo Rafael Cadê a casa dela? Eu acho que é Tem a casa do Mineirinho também Eu acho que é essa daqui, ó Ah, essa casa amarela aqui É a casa da Cida É a mãe do meu amigo Rafael Essa casa amarela aqui, ó Vamos ver se tem alguém lá Eu acho que não deve ter ninguém, né? Essas horas aqui devem estar trabalhando E essa casa do lado aqui É a casa do Mineirinho Ou é a casa aí de baixo Que é a do Mineirinho Eu acho que é do lado mesmo Uma dessas casas aqui é do Mineirinho Nossa, hein, galera Quanto tempo que eu não passo aqui Isso aqui é a famosa rua do porto Que eles falam Porque nesse lugar aqui, ó Tinha um porto Um porto de areia Olha só um monte de água ali Tá vendo? Caramba, tá tudo alagado Parece lá pra baixo Tem algumas árvores ali Que foram plantadas, né? Teve O porto de areia Levou uma multa grande Porque Desmatou muito E eles foram obrigados a pagar Ó, tem uma pessoa pescando lá Agora que eu vi, ó Tem mesmo Vou tentar chegar mais um pouco lá Pra ver Enquanto isso eu vou falando com vocês Eu lembro que o porto foi Condenado a pagar, né? Uma Na verdade ele foi condenado A reflorestar, né? A O meio ambiente O Não sei se é Ministério do Meio Ambiente O que que é A Polícia Ambiental Não sei que rolo que deu Falaram que eles tinham que Fazer umas plantações, né? Pra Tentar fazer o reflorestamento Do que eles Desmataram Aí algumas árvores pegaram Mas a maioria não pegou O problema é que foi plantada Muita árvore aqui Ó, tem uma pessoa pescando ali mesmo Esse lugar aqui, galera É o lugar chamado Trampolim Foi o lugar que eu aprendi a nadar, ó Ó, tem um Um homem ali E uma criança Será que é isso? Ó, tem mesmo Duas pessoas Ou é um homem e uma criança Não tá dando pra ver direito Porque tá muito longe Inclusive tá dando umas falhadas Aqui no sinal Deixa eu até dar o comando aqui Pro drone subir um pouquinho Pra ver se volta Aí voltou Consegui ver agora Tirei o zoom Caramba, mas sai muito tempo, galera Muito, muito tempo Que eu não passo aqui, hein? Olha só como tá tudo branco Tá vendo? O drone vai chegar aqui todo molhado Aqui onde eu tô aqui Tá pingando Tem umas gotas caindo aqui No vidro do carro Ó, isso daqui, ó Era uma espécie de estação de energia Era uma caixa de energia Tá vendo? Ó, tem uns gados ali Isso aqui era uma estação de energia mesmo Esse prédio branco aqui, ó Faz muito tempo que eu não vejo aqui Tinha um campinho de futebol aqui Que a galera jogava antigamente Ficava aqui no meio do mato aqui, ó Caramba, hein, galera Que interessante Olha o tamanho da roça aqui, ó Essa roça aqui Acho que é a roça do Hugo, né? Olha só Deixa eu dar comando aqui Pro drone voltar um pouco pro lado Enquanto eu vou falando com vocês Que aí o sinal vai ficando um pouco melhor O sinal aqui tá muito longe Olha como tá branco pra lá Tá vendo? Não tá dando pra ver nenhum colinas Ó, ali já é a parte do colinas já Deixa eu ver o que mais Que dá pra gente ver daqui É, tem umas casas aqui pra frente Ó, essas casas aqui são novas também Eu não tinha na minha época E embaixo dessas árvores aqui, ó Era pra ter uma casa Que era uma benzedeira Que morava aqui Minha mãe trazia eu sempre aqui Pra benzer É Dona Devo o nome dela Ó, essas casas aqui Era tudo roça Na época que eu morei aqui Agora tá cheio de casa Tá vendo? O lado de lá também Essa rua aqui, ó Tinha só umas casinhas aqui Na beira da estrada Não tinha esse monte de casa Lá pra trás Você vê como as coisas mudam E a serraria Dá pra ver a serraria daqui, será? Vou procurar aqui a serraria Deixa eu ver se eu acho Ah, tá ali, ó Tá vendo a parede vermelha ali, ó Escrito lá, madeireira Ali é a casa do Sandrinho Do Odair Acho que o Netinho mora lá também Caramba, as coisas mudam, né, galera? Mas se eu der o zoom aqui, ó Dá pra ver até o paião pequeno Cadê o paião pequeno? Depois daquela torre de alta tensão ali Já é o paião pequeno Ó lá na frente, ó Dá pra ver até o paião pequeno, né? Se der o zoom ali Lembrando, galera Que vocês vão ver agora Da onde que eu decolei Vou voltar aqui pra pousar Deu pra fazer o vídeo já rapidinho De uns 10 minutinhos Minha filha tá espirrando aqui, tadinha Vou até desligar o ar aqui Porque tá um pouco gelado já Inclusive eu tô estranhando esse clima, viu, galera? Esse clima aqui tá terrível Tô estranhando pra caramba Tá muito quente Mesmo chovendo, como vocês estão vendo aqui, ó O tempo nublado Ainda tá calor ainda Eu coloquei o ar-condicionado no gelado aqui Minha filha tá até espirrando Até desliguei aqui pra dar uma maneirada Mas eu vou voltar aqui pra vocês verem, ó Mostrei aqui a Rua do Porto pra vocês, né? Atendendo a pedidos Se vocês quiserem que eu filme algum bairro de vocês Alguma rua Negócio legal pra vocês verem Como que é de outro ângulo Coloca aí nos comentários aí Que assim que possível eu filme Mas eu tô aqui, ó Vindo a todo vapor Na verdade eu tô indo contra o vento Tô a 50 km por hora Eu decolei dali do outro lado, ó Tá vendo? Eu tô aqui perto do hospital aqui da cidade Quem conhece? Eu tô aqui no residencial São Lucas O próximo residencial São Lucas, né? Ó, voando aqui a... 52 km por hora Eu tô vindo contra o vento Por isso que tá indo meio devagar Tamo com 10 minutinhos já de vídeo Espero que vocês tenham gostado, galera Desse vídeo aqui, né? Se eu conseguir chegar com o drone aqui Até o ponto de decolagem Se o drone não cair no meio do mato E se vocês tão vendo o vídeo É porque deu tudo certo Eu tô chegando aqui Nossa, e tá garuando, hein? Agora apertou A hora que vocês chegarem aqui Vocês vão ver o vídeo do... O vidro do carro como que tá Tá todo... Todo cheio de... Cheio de água Inclusive tem um carro parado perto de mim aqui Um Honda Civic Não sei se é um casal que tá ali conversando Olha só a marginal aqui, ó Tá passando em cima da marginal Vou passar já já em cima da marginal E olha só a lente do drone como tá molhada Tá dando pra ver as águas já na lente do drone Caminhãozinho azul passando ali Tô aqui pra cima dessas casas aqui, galera Tô chegando Já já eu chego Ah, na verdade tem dois muros, né? Eu tô atrás do segundo muro Eu tava vindo atrás do outro muro lá Eu tô atrás do segundo aqui, na verdade Ó, já tô conseguindo ver meu carro já Tô num carro branco ali, ó No final da rua Olha aí, galera O que que eu deixo de palavra-chave aqui? O que que você acha, né? O que que eu deixo de palavra aqui Pra ver quem assistiu até o final? Fusca Fusca? Tá bom então, gente Mas em homenagem àquele Fusca azul Que a gente viu ali embaixo, né? Ó, falando em Fusca Eu acho que eu tô vendo outro aqui embaixo, ó Olha lá, né? Mas você não tá vendo? Cadê? Ou não é? Ah, não é, tá vendo? Você me bateu à toa É um carro branco Eu achei que era um Fusca Não é não Fusca é Fusca Caramba, eu queria ver um Fusquinha aqui Pra fechar com chave de ouro Mas se você comentou até Se você assistiu até aqui, galera Escreve aí, Fusca Beleza? Vamos vir pro pouso aqui Já que não tem Fusca nenhum Vamos vir pro pouso, então Olha lá o carro ali, ó Tô em cima Tô dentro desse carro aqui, ó Vamos chegar aqui pro pouso Vocês vão ver como tá molhado aqui Eu vou tentar pousar em cima do carro Apesar que tá molhado Não é uma boa ideia Eu consigo pousar perto aqui do carro Vamos ver Não precisa ser exatamente em cima Mas olha só o vidro do carro, tá vendo? Dá pra ver que tá todo molhado, né? Cheguei, hein, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você assistiu até aqui Escreve Fusca Um grande abraço pra vocês Beijinho no coração Tamo junto Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Você vai posicionar o pep? Não. Landing.